Eu podia ser uma pessoa de descendência, a gente comenta isso aqui, indígena, eu podia ser uma pessoa africana, mas a legislação de Portugal, nós estamos falando de Portugal, porque nós somos Portugal até 1822, obrigava a pessoa a ser batizada na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é uma identificação social e também até política, a gente pode falar assim, por que não? A partir daí, é claro, isso eu já falei a vocês, o João da Veiga Coutinho teria inaugurado a primeira casa religiosa em São José dos Pinhais, e essa casa religiosa, por que quando chega mês de março, a prefeitura faz assim, a festa da cidade, não tem isso? E aí sai dizendo por aí que nós temos quanto? Hoje temos 321 anos, não foi? Porque eles, já há uns 10 anos, creio eu, que começou esse tipo de trabalho na prefeitura municipal. Eles começaram a usar a data de 1690 como sendo o início de São José dos Pinhais. Os documentos dizem somente 1690, até onde eu fui com a pesquisa, eu não saberia dizer para vocês se foi março, se foi abril, se foi dezembro, não encontrei até hoje que dia, mês do ano de 1690, o João da Veiga Coutinho inaugurou essa capela. Então é um marco, o João da Veiga Coutinho tem um papel importante na história ali, porque seria a primeira autoridade que fala em nome do governo de Portugal e da igreja a inaugurar um espaço oficial, que aí vão acontecer aquele batizado que vocês viram, na página 40, que aí irão acontecer, os óbitos, etc., etc., que identificam uma existência de uma sociedade organizada. Certo? Então, agora, os outros itens que vocês estão olhando ali no Bem Viver, você pode, assim, hoje, no nosso olhar, nós somos homens e mulheres do século XXI. Nós temos uma concepção de mundo, nós temos um imaginário, nós temos uma ética e temos valores distintos, embora aqui, nesse grupo mesmo, há muita diferença no modo de pensar. Só que, quando você vai comparar com o século XVIII, os sanjoseenses do século XVIII, os sanjoseenses do século XIX, do XX também, a diferença é radical. Então nós temos aí, podem ver, batizado de filho legítimo. O que é filho legítimo? É aquele que a sociedade convencionou que é legítimo, porque papai e mamãe dele casou na Igreja Católica. Estão vendo? Agora, se meu pai e minha mãe, quem me pôs no mundo, não casou na Igreja Católica, Maria, vai lá no... A gente vai encontrar Maria ilegítima. Eu já ganhei um rótulo preconceituoso para nós de hoje. Mas, naquele momento, esse ilegítimo aparece nos livros do cartório do século XIX, aparece no século XX, depois eles mudam. Vai para filho natural. batizado de criança exposta. Então, a Maria aqui nasceu lá em 1750, a mamãe dela, o pai incógnito, a maioria do filho legítimo dizia assim, nasceu João, filho de Joana, pai incógnito. Já naquele tempo tinha bastante, talvez até mais que agora. E a criança exposta que nós temos hoje, que é jogada no lixo, etc., ela também está presente nessa história com uma ênfase muito grande. Eu tive o trabalho, não lembro agora o ano, no final do século XVIII, eu fiquei horas lá no acervo da catedral, pesquisando, eu consegui diagnosticar mais de 20% das crianças que nasceram num único ano que eu fiz o trabalho, eram crianças expostas. Ou seja, crianças abandonadas. Então, a nossa sociedade, ela era preconceituosa, ela era pobre, que hoje nós falamos tanto da nossa São José, do nosso crescimento, etc., mas ela tem esse perfil. Ela era pobre, ela era dispersa, e as pessoas, então, viviam nessa realidade toda. Então, tem muita coisa assim que é da herança cultural portuguesa desde o começo. A nossa religiosidade, ela é portuguesa até o final do século XIX, porque nós temos uma São José dos Pinhais até o final dos anos 800, somente de portugueses, alguns espanhóis. É a partir de 1870 que começa aquele contingente de imigrantes europeus, italianos, poloneses, ucranianos, etc. Então, até então, o comportamento religioso também é português. O batizado de criança em casa, isso vem até o século XX. Era costume batizar a criança, escolhia uma madrinha em casa e outra na igreja. E as distâncias regionais de São José eram tão grandes que a nossa São José não era só o São José, que hoje é grande em termos de espaço territorial. Nós tínhamos Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Mandirituba, Fazenda Rio Grande, Piracuara, Parte de Quatro Barras, Ganchinho, Numbará. Tudo era São José. Então, nós temos uma citação aqui, que é um comentário de uma pessoa que aqui em São José os pais costumavam batizar os filhos por atacado. Quando nasciam os três ou quatro, eles moravam tão longe, eles vinham para a igreja matriz para batizar, porque era muito difícil. Então, se era difícil trazer um filho para batizar, imagine você viver a religiosidade. Então, no Bem Viver, nós começamos a querer entender como era essa religiosidade. Infelizmente, quando você pega esses documentos oficiais, os redatores dos documentos oficiais nesse país, eles não têm muita preocupação de colocar o comportamento das pessoas, das pessoas anônimas, do povo. Então, eu vou lá no livro Tombo da Igreja, que é um livro de crônicas, ele vai contar histórias de quem dirige a igreja. Mas do povo, das manifestações religiosas, tem pouquíssimas linhas. Não tem esse hábito, até hoje. Nós pegamos um livro do Tombo do século XVII ao século XXI, ele tem muita semelhança. Então, quando nós trabalhamos o Bem Viver, eu acho que eu pensei desistir muitas vezes desse livro. Ele levou dez anos, assim que a gente vai fazendo os outros, porque eu não conseguia material. Não conseguia matéria-prima para fazer, porque não tem. Como é que eu vou dizer, como é que era a religiosidade de uma pessoa que viveu em São José dos Pinhais em 1750, se nada ficou registrado? Então, diante de tudo aquilo, do pouco que ficou registrado, e daquilo que nós temos nas outras localidades brasileiras, quem tiver vontade de ler, vai ver que nós colocamos exemplos de outros locais, imaginando, supondo que São José seria mais ou menos semelhante. Então, aí as devoções. As devoções, por exemplo, eu fiquei assim fascinada quando eu ia sair com o meu gravador para esse interior do município, e eu acho que quando a gente está no interior, tem gente que eu vi que veio do nosso interior do município para essa noite, as pessoas conservam mais as tradições. E aí, por exemplo, quando eu tenho aqui atrás essas capelinhas, aquela capelinha que está em verde lá, eu cheguei lá na casa do senhor Benjamin, lá na Cotia, e disse, seu beija, por que o senhor tem essa capelinha? Ele não está aqui, mas está vivo ainda o seu beija. Ah, isso foi uma promessa de vovô. Mas que promessa? A égua dele estava muito doente, e ele fez promessa a São Sebastião. Se a égua sarasse, a capelinha é construída. Aí eu comecei a ouvir essa história em vários locais. Aí eu, bom, não entendia muito. Está bom, é cultural. E eu via que era uma construção mais das famílias de origem portuguesa, que poloneses, italianos e tal, que a gente já tem pelo interior. Daí eu comecei a pesquisar na história de Portugal. E bateu. É comum isso. As comunidades, por exemplo, as festas, as devoções aqui, como a gente fala, vocês viram quem está mexendo ali no sumário, a festa de Nossa Senhora dos Milagres da Cachoeira. Ah, porque era uma festa mais tradicional do município, foi a festa mais tradicional do nosso município até a década de 1970, 1980, por aí. Não é isso, Neide? Está lá a Cachoeira. Mas o que era a festa da Cachoeira? Qual é a origem portuguesa? A Nossa Senhora dos Milagres vem uma tradição de Portugal. Porque quem tiver a oportunidade de ler aí, eu peguei três entrevistados. Um nasceu em 1915, outro de 1920, a dona Davanica faleceu agora em abril, a dona Chiquinha, de 1915, e o seu Ocídio, de 1925. Três posturas da festa da Cachoeira. Mas você não tira nada além da cultura portuguesa. Então é uma coisa muito interessante, a construção desse imaginário religioso, das devoções à Maria, por exemplo, o bom Jesus nas suas diferentes denominações. Eu levei tempo para aprender que o bom Jesus dos perdões não era só a capela, porque o João da Veiga cultinho resolveu perdoar aquele casal. Todo mundo sabe essa história, aquela coisa que virou até lenda, etc. Não. Bom Jesus dos perdões, da cana verde, e tantos outros, vem de Portugal. Então, a Nossa Senhora do Rosário. Então nós tivemos essas tradições. E a principal festa dentro de São José dos Pinhais, na sede do município, nos anos 700 e 800, até o comecinho dos 900, era a festa do divino, como hoje Guaratuba tem. Não é assim? Guaratuba, o município vizinho, ele resolveu ressuscitar esse tipo de festejo. Nossa era de ficarem três dias de festa. Onde está a memória disso? Infelizmente, na igreja não tem. Então nós conseguimos alguma coisa por fora, até na Câmara Municipal, mas a igreja não guardou a memória dessas festas. Na festa de São José, as procissões. Quando nós trabalhamos, eu também aprendi para caramba com essas pesquisas. As procissões têm uma tradição portuguesa que é diferente das procissões que nós temos em outras localidades. Por exemplo, o Corpus Christi nasce na Bélgica. E na Bélgica, ele tem uma organização. Em Portugal, ele cria-se outra. O São Jorge vai comandar a procissão de Corpus Christi durante mais de 200 anos na nossa história. E hoje, a Corpus Christi é uma coisa bem diferente, a procissão. Ela não tem aquela conotação que os portugueses trouxeram. Então, as irmandades. A irmandade, ela era uma... E tem irmandade ainda essas organizações religiosas em municípios que se manteve a estrutura daquela paróquia nas mãos de padres portugueses. Se vai lá na Lapa, eu cheguei um dia na Lapa, um domingo, fomos almoçar, chegamos lá no santuário de São Benedito, daí estava a irmandade recebendo na porta, contando com orgulho que eles tinham mais de 200 anos de tradição, etc. Nós tivemos irmandades fantásticas em São José. Mas quando chegou o final do século XIX, fantástica que eu digo de organização, tudo aquilo que dizia respeito à organização, principalmente das irmandades. Nós vemos até em novela, de televisão, filme, etc., em outras localidades do Brasil. Os padres que chegaram aqui no final do século XIX eram padres alemães. e eles vieram com um processo de desmontar, se pode assim dizer, essa estrutura religiosa, porque eles vêm com outra mentalidade. Eles são alemães, holandeses, alguns poloneses. Então, a partir de 1900 e pouco, você vai perdendo essas tradições na história de São José. Então, o bem viver tem uma característica diferente.